Não, não me diga jamais, tente voltar atrás Tivesse um rio de mente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim